Ainda na região Nordeste Mineira, um homem foi preso, suspeito de ter matado uma pessoa com um golpe de faca e um pedaço de madeira em Tambacuri. Ele foi reconhecido por testemunha, mas ele negou participação no crime. E como é que está essa história aí, Fantônio? Pois bem, Nicometos, a polícia ainda não deu detalhes sobre a motivação desse crime. Apenas o que se sabe é que no final da noite de sábado, o cidadão teria sido agredido a pedradas, mas ao ser levado para atendimento médico no hospital, ele não deu detalhes do que aconteceu. Ele apenas disse que estava entre amigos e que a situação poderia ter sido uma brincadeira de mau gosto, mas ele não quis dar detalhes dessa agressão, dessa pedrada que ele levou. O detalhe é que três horas depois, já na madrugada de domingo, duas pessoas chegaram à casa do cidadão, perguntaram para uma pessoa que estava no local, a vítima está aí? Sim. E aí observaram que a porta da cozinha, nos fundos do imóvel, estava aberta e eles entraram e a partir daí tiveram a discursão. A vítima ainda tentou pedir para... clemência, né? Não, não faz isso comigo não, não teve jeito. Foi assassinado e em seguida os dois suspeitos fugiram. A polícia militar, ao chegar ao local, fez os levantamentos, conseguiu com as informações de testemunha chegar até o primeiro suspeito. Ele negou veementemente que tem alguma ligação com essa situação, desse homicídio, mas foi preso em flagrante, conduzido à delegacia. E a polícia continua a buscar as informações, Nicomédi, sobre a motivação desse crime. Agora, você veja bem, Nicomédi, o cidadão chega, duas pessoas chegam na casa da vítima, três horas da madrugada, e perguntam se ele estava em casa. E ninguém desconfia de nada. Muito estranha essa situação. A polícia vai trabalhar agora, a polícia civil de Itambacuri vai trabalhar para esclarecer esse crime que aconteceu no bairro Lauro Lopes, na periferia da cidade, Nicomédi. Perguntando aqui, perguntando ali, mas cedo ou mais tarde, as versões vão sendo confrontadas e a polícia chega aí, na verdade, dos fatos. Coisa estranha, né? É estranha, é estranha. É, não é fácil não. Fantônio, Fantônio, obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral.